Chegamos aqui na estação Vanu... como é que fala? Estação... Chegamos na estação Vélico Cheirinho bom Calvini Vamos subir aqui para sairmos aqui na praça Olha que lindo! Já estamos subindo aqui na... Estamos aqui na praça Vélico Olha que lindo! Parece Rocío Que lindo! Não sabe deixar Estamos em Lyon, meus amores! Olha que coisa mais linda esta cidade! Não parece Rocío? Que lindo! Olha que lindo aquele castelo lá no alto! Será que é Basílica? Música Quem vem de lá, gente, da estação onde nós estamos Que é a estação de Mournós Pinel Já sai aqui mesmo na praça Então é bem fácil encontrar mesmo essa região aqui Onde está essa roda gigante Que lindo! Agora vamos adentrar aqui por essas ruas Já vi ali uma coisa muito saborosa Que é o McDonald's Todo local tem McDonald's Parece que já passou por esse local Olha essa pizzaria aqui Desde 1968 E aqui assim, dá pra gente notar que os preços são bem acessíveis gente Pizza Pino 14, 12, 15 Então vamos aqui entrar nas ruas Vamos passar aqui agora nas ruas aqui de Lyon Nessa estátua E os prédios Eu acho que esses prédios nem daquela época também Eu não sei né Essa sorveteria Amorino Ela também tem em Portugal É muito saborosa É muito feliz Um tênis Um tênis Um tênis Um tênis É um tênis Que maravilha Um tênis Um tênis Um tênis E todos os locais que a gente anda aqui, gente, tem todas as marcas que tem em toda a Europa, né? É Zara, Primark, tudo, tudo tem aqui. É interessante a gente andar também assim ao ar livre, sem preocupação também, né? Com medo, aquela coisa restrita, que a gente tem medo de andar, de roubo, de celular, de tudo. Não, aqui as pessoas andam bem tranquilos também. Olha nós aqui, ó, em Lyon. Olha, eu achei tão bonita essas bolas. Já prestaram atenção que tá as cores da França? Nela mesmo muda as três cores. Depende do ângulo que a gente olha. Será que é o ângulo? É o tempo. É o tempo, eu acho. Deixa eu seguir por essa... Esse local aqui é mais... Não sei, aqui é tipo uma galeria. Passagem larga, tá escrito. Passagem larga, que não tem nada de largo, que é bem curto aqui. Mas tem algumas lojinhas aqui dentro. Algumas boutiques, como eles falam, né? Boutique. Esse nome é bem francês, boutique. Olha que lindas boinas. Ai, eu adoro, adoro, adoro. É claro que é um prazer. Lindo. Ó. Achei que é feliz natal aí o paladinho. Ah, que tudo é isso? Feliz natal! Tchau que portaram ele. Muitos quadros também, né? Muitos artistas. Muitas lojas Olha o cachecol 20 euros esse cachecol Mas dá pra notar também que é uma coisa mais Refinada E estamos aqui agora na Place de la Terreau Mas não é terror não, viu gente? Aqui a praça é bem bonita Estamos à noite aqui, mas Bem bonito aqui, assim Tem um monumento ali A gente vai vir de dia aqui pra dar pra ver melhor É uma carruagem Ou um dragão, um leão, não sei Um monumento aqui, grande Mas a gente não sabe muito o que é isto Porque como está à noite Não conseguimos identificar direito Mas Ah, é um cavalo, uma carruagem, não sei Bonito aqui esse restaurante Gato Ai, queria ir nesse negócio de neve Telesférico Telesférico Estão aqui atrás Telesférico Essas fotos que estão aqui São cidadãos, né? É uma homenagem Mais ou menos assim, né? Uma homenagem aos cidadãos Aqui de Lyon Aí tem essas fotos aqui das pessoas E fica aqui bem em frente à ópera Muito bom isso, né? São todos defensores dos direitos humanos É Pelo menos esses três Sogrão na leu aqui Os três são defensores dos direitos humanos Esse domina a África A África Essa aqui é O que é isso? Recebeu um prêmio Nobel da Paz Ah, sim Isso é um que é vencedor de Nobel, é? O que é isso? Tiveram alguns prêmios Tiveram alguns prêmios O que é isso? É o Centro de Defesa dos Direitos Humanos É Fundado pelo prêmio Nobel da Paz Em Xirim e Bade Estamos aqui na ópera E interessante é que em Bordeaux também tinha Nesse espaço lá chamado ópera Onde tem os teatros As apresentações, né? Estava bem iluminado até Que foi bem no Natal Como é hoje Mas aqui não tem essas luzes Como tinha lá em Bordeaux Mas é muito bonito aqui, viu? A ópera Lyon é muito bonito Não tá... Não tá Ele tá todo Não tá Deanja Não tá Dem